Música O vereador Sidão Santos protocolou na Câmara o projeto de lei nº 121 de 2018 que obriga a disponibilização de dispensadores de álcool em gel em supermercados para os consumidores. De acordo com o parlamentar, a ideia é prevenir a população de vírus da gripe e outras bactérias principalmente em locais de grande movimentação. Nós sabemos hoje que os supermercados, principalmente ali na área de caixa quando você vai digitar hoje o pessoal paga muito em cartão e aquele instrumento ali de digitação nos caixas, na questão do cartão ali todo mundo acaba digitando e ali é um local que acaba circulando ali naquele local contaminando o cidadão na questão desses vírus. O projeto de lei tem que passar pelas comissões da casa antes de ser levado a votação no plenário. O vereador acredita na aceitação da proposta até mesmo por considerar um custo pequeno para os comerciantes em comparação ao benefício a ser levado aos consumidores. Se nós levarmos em consideração o bem-estar que os proprietários dos supermercados irão estar dando, no caso, ao seu consumidor que vai lá e gasta, que é cliente, que está se preocupando com a saúde, eu acho que é um custo muito pequeno. Eu acho que o mais importante é a saúde, é a vida, é o bem-estar do consumidor. É melhor, né? Obrigado.